VOLTANDO AO PASSADO COELE Só zumbou de mim Mas você não tinha direito Te dei meu mundo, minha vida Mas você não me deu valor A solidão me deu guarida Mas a saudade me restou Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solida ruim Tão carente de amor Não sei porquê você agiu assim Apunhalando o meu peito Todo esse tempo só zumbou de mim Mas você não tinha direito Te dei meu mundo, minha vida Mas você não me deu valor A solidão me deu guarida Mas a saudade me restou Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solidão ruim Tão carente de amor Vou tirar você da minha vida Vou tirar você da minha vida E pra curar minha ferida Vou buscar um novo amor Não, não quero mais viver assim Nesta solidão ruim Tão carente de amor E pra curar minha ferida Vamos lá Valeu